A Flora da Pele 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 A Flora da Flora A Flora da Pele A Flora da Pele A Flora da Pele Quero ser a cicatriz ressonha e corrosiva Marcada fria, a ferro a fogo encarnível Corações de mães a flores, cerezes e serpentes Que te rabiscam o corpo todo, mas não senti Hoje cedo, na rua duvidou Contos brancos horríveis eu vi Eu quero esse homem de cor Um Deus negro do Congo ao daqui Hoje cedo, na rua duvidou Contos brancos horríveis eu vi Eu quero esse homem de cor Um Deus negro do Congo ao daqui Que se entregue no meu sangue Eu não vejo Black is beautiful Black is beautiful Black's beauty is so beautiful I want a black, a beautiful Hoje a noite, amante negro eu vou Enfeitar meu corpo no seu Eu quero esse homem de cor Um Deus negro do Congo ao daqui Hoje a noite, amante negro eu vou Enfeitar meu corpo no seu Eu quero esse homem de cor Um Deus negro do Congo ao daqui Que se entregue no meu sangue Que se entregue no meu sangue Que se entregue no meu sangue Agora nós vamos falar dessas duas últimas músicas Tem uma final, depois dessas duas Que era especial, dedicada ao Eduardo Que é sobre a ideia de você O que você tem por trás da sua pele O que você é de vez em quando Escondido, ou naquele momento O que você tem por trás de você Essas duas músicas com esse tema Um arranjo totalmente diferente Do Fábio Nesta tigresa nossa Você que fez Uma tigresa De unhas negras E es Cor de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfregando A pele De ouro Marrom Do seu corpo Contra o meu Me falou Que o mal é bom E o bem Troal Enquanto os pelos Dessa deusa Tremem ao vento Adeu Ela me conta Sem certeza Tudo Que viveu Que gostava De política De política Em 1966 E hoje dança No frenético E dança em Deus Ela me conta Que era atriz E trabalhou No rap Com alguns homens Foi feliz Com outros Foi mulher Que tem muito ódio No coração Que tem dado Muito amor Muito amor Espalhado Muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo Mas ela ao mesmo tempo Diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando O lugar onde a gente E a natureza Feliz Viva o sempre Comunhão E a tigreza Gossa Gossa mais Do que o leão As garras Da felina Me marcaram O coração Mas as besteiras De menina Que ela Disse não Eu corri Pro violão Do lamento E amanhã Nasceu azul Como é bom Poder tocar Um instrumento Essa música foi escolhida Pelo Fábio Machado Agora a próxima Para estar no repertório Tigrão Não escolhi nada Ela que ela Chegou aqui Top I've got you Under 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 My skin I've got you Deep in the heart of me So deep in my heart You're really a part of me And I've got you Under My skin I've dried so Not to give in And I've said to myself Disaffering It never goes So well But I won't Try to resist When I know So well That I've got you Under My skin I've had to Sacrifice Anything Coming With my For the sick I'm having you near Inspired of A warm voice That's coming The night And repeats In my ear Don't you know You're fool You'll never Go in Use your mentality Wake up to reality For this time I do Just to tell If you Make me stop Before we begin Because I've got you Under My skin I will Before I I want you Just to tell If you Make me stop Before we begin Because I've got you Under My skin I will 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 Agora Essa última Aqui Não tem Tanto a ver Com o tema Eu escolhi Para fazer Só porque Eu ia fazer Pablo Eduardo Porque ele Deveria Estaria aqui Então é para ele Eu sei que ele gosta Muito dessa música Do Chico Duarte É uma das favoritas dele E acho que até Combina um pouquinho Com o tema do sarau Mas era para ser Surpresa para ele Eu não sabia Que essa música Estava no repertório Mas depois ele vai ver Até para mim é muito estranho Fazer esse sarau Sem o Eduardo Vocês me desculpem Porque eu não estou Assim no meu normal Então é mais Enfim Já nem esqueci Que eu pedi Aqui E ama Vamos Juro que não é combinado Eu amo também Essa música Quando eu vi o Chico Duarte Cantar essa música Lá no show Que eu fui no show dele Eu só não chorei Porque eu ia perder Meu tempo chorando Em vez de ver ele cantar Que eu acho Que é uma das minhas Favoritas também Preciso não dormir Até se consumar O tempo Da gente Preciso conduzir Um tempo De te amar Te amando Devagar E urgentemente Te amando Pretendo Descobrir No último momento Um tempo Que refaz O que desfez Que recolhe Todo sentimento E bota no corpo Outra vez Prometo Te querer Até o amor Cair Doente 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 Prefiro então Partir A tempo De poder A gente se desvencilhar Da gente Doente Depois De te perder Te encontro Com certeza Talvez No tempo Da Delicadeza Onde Não diremos Nada Nada Aconteceu Apenas Seguirei Como encantada Ao lado Seu Apenas Seguei Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantada Ao lado seu Obrigada, gente Bom, só gostaria de agradecer a presença de todos E principalmente você, Fábio e da Márcia Obrigada Obrigada, gente Obrigada 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 Obrigado.